Olá e sejam muito bem-vindos ao Som Aki, galera, bem-vindos a Songs of Six aqui no canal do Aki, mais pra vocês com vocês comigo, vamos retomar a nossa jogatina aqui e eu quero mostrar algumas coisas pra vocês, primeiramente vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, enfim, que é por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra você, tá bom? Galera, é o seguinte, do último episódio pra isso, o que aconteceu? Nós construímos aqui a passagem de Entelodonte, tá? E em teoria tem alguns anões trabalhando aqui, tudo mais, etc, tá tudo muito maravilhoso, a gente tá produzindo coisas aqui e beleza Só que não é isso que eu pretendo fazer aqui, lembra que eu falei que eu ia aceitar alguns homens orques aqui? Alguns cretorianos? Cara, eu tava pensando, já que é pra aceitar outra nação nesse momento, eu acho que os cretorianos ainda não é uma boa ideia, por quê? Por isso que os cretorianos, galera, basicamente é o seguinte, conforme a gente vai crescendo a população, se bem que eu já deveria aceitar eles agora, né? Eu tava pensando em talvez aceitar humanos, tá, galera? Humanos aqui não é uma ideia, porque os humanos são insanamente bons pra pesquisar, e a gente vai precisar pesquisar nesse momento Só que parando pra pensar, talvez seja uma boa pegar os cretorianos mesmo Não, não, vamos de humanos primeiro, humanos, humanos iris, vamos autorizar os humanos aqui a chegarem, deixa os humanos chegarem e é isso, tá? Então, o nosso primeiro humaninho tá aqui, beleza? Beleza, ok Então, o que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos começar a construir nossa parada de tecnologia Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro eu preciso de mais gente aqui Deixa esses dois entrarem aqui, beleza? Cadê o humaninho? O humano tá leal não, cara Tem alguma coisa aqui que tá chateando demais, velho O que que tá te chateando, velho? O que que tá te chateando? Migração mais um Migração mais um O que que tá te chateando que eu ainda não peguei? Sinceramente, não sei Velocidade 024 Cara, eu não sei Em teoria, sua lealdade tá caindo, é basicamente isso Você vive bem com os anões, até onde eu me lembre Vou até olhar isso novamente Porque deu uma zoada, galera Deu uma zoada Cadê os humanos? É, cretorianos não Cadê os... Aqui, humanos Vocês se dão bem com os anões Dondorianos Se dão muito bem Ah, 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 I don't know Não sei exatamente porquê Vamos ver o que que tá rolando Vou esperar aqui um pouquinho pra ver se tá tudo certo Pra ver se realmente ele vai ficar ali super chateadão Vai se rebelar Porque não adianta a gente colocar um humano aqui pra dar merda, né? Bom, enfim, enquanto ele tá fazendo essa zoeira aí O que que eu vou fazer, galera? Nós vamos começar a construir aqui Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade Nós vamos começar a construir uma coisa que é insanamente importante Que é os nossos laboratórios, tá? E laboratórios, galera, basicamente é Go Be Go Home, entendeu? Quanto maior, melhor Basicamente isso Só que aí você gasta muito material Enfim, tem todo esse gerenciamento que você tem que fazer, né? Ah, no nosso caso aqui Tô pensando onde colocar esse laboratório Não é uma ideia colocar eles virado pra cá, não Poderia colocar ele virado pra cá, mas... É, não Um, dois, três Poderia começar ele aqui, talvez Tá, vou fazer um laboratório aqui assim Fazer um pouco maior Talvez aqui seja até grande demais Vai gastar bastante pedra, não sei o que Ah, nesse caso eu vou fazer de pedra mesmo Porque a galera gosta muito Humanos gostam Ah, no geral a galera gosta Deixa eu só ajustar O que ajusta, não ajusta Deixa eu colocar aqui Beleza Beleza, isso aqui já é o suficiente Vamos colocar as estações aqui Quanto mais estações, melhor Basicamente Aqui já deu uma da grandona Aqui deu outra Aqui quase deu uma Vai dar Bom, tá, agora vai dar, né Deu outra Deixa eu virar aqui Colocar um pouco maior Menor, perdão Ok E aqui Aqui E aqui Tá certo? Certo, tá ótimo Fico feliz com isso aí Beleza Vamos colocar aqui as entradas Em cima Embaixo E dos lados aqui Perfeito Eu vou gastar 222 pedras 112 madeiras E 45 mobílias Tem espaço aqui Para 44 trabalhadores É um laboratório gigantesco? Não é É um laboratório bem tranquilo Na verdade Mas eu tô feliz Com o que a gente construiu aqui Eu tô feliz Com o que a gente construiu Então tá ok Let's go Vamos construir isso aqui Let's go Deixa isso aqui ser feito Deixa a galera fazer Felizmente a gente tem a mobília A gente foi juntando mobília Enquanto a gente tava fazendo nada Aqui então Então rolou A gente tá pegando cor agora Maravilhoso Os humaninhos estão ficando felizes Beleza A galera tá trabalhando Eu vou aceitar mais humanos aqui Mais humaninhos É isso aqui é humanos, né? É humanos, ok Aceita mais humaninhos aí Tá ótimo Perfeito E daí nós vamos juntando Esses lugares A fazenda Esses lugares Que os anões odeiam trabalhar Vamos ficando pros humanos, né? E os humanos adoram trabalhar no laboratório E tudo bem eles trabalharem aqui Junto com os anões Não tem problema Legal, galera Legal Então nós temos aqui um belo Um belo esquema pra fazer já Nós podemos construir um morador Isso aí deixa a galera bem feliz No geral Cara, na real Não é uma ideia O morador ele é pequenininho Vou botar uma aqui Isso aqui é pedra É pedra, né? É pedra Vamos botar um morador aqui Galera, vai ficar super felizona Caramba, cara Lugar bom Aquele lá de morar E tal Vocês vão ver Tenho 11 dias aqui de comida Tenho diminuído um pouquinho Vamos ver se vai se manter aí Como é que vai ser, né? As fazendas estão tranquilos Poderia colocar mais pessoas Pra trabalhar ali Mas por enquanto não Eu tenho 5 pessoas somente Trabalhando aqui nesse momento Tá vendo? Porque tá aumentando os animais Mais de pouquinho Por isso que não é uma boa Vender os animais Daquele jeito que eu vendi no início Eu vendi porque realmente Nós precisávamos Pra construir nossa fazenda Aqui de Gocumelo, né? Aqui, enfim Tá trabalhando aí Acho que tem gente demais aqui A gente trabalha Tá em 19% Posso diminuir a quantidade De pessoas aqui Vou diminuir Vou colocar 4 pessoas aí Tá ótimo Sobra mais uma pessoa ali Pra construir isso aqui O mais rápido possível O que que tá faltando? Nada Por enquanto tá tranquilo A gente tem bastante Bastante mobília Mas tudo bem Deixa eles fazendo mobília aí Porque tem um monte de construção Que nós vamos fazer agora em diante Vai precisar de mobília Então assim Tá tudo bem Fazer um pouco a mais Deveria ter aproveitado Esse espaço aqui Um pouquinho melhor Mas whatever Deveria ter vindo até Mais um pouco mais embaixo Aqui Vai ter ficado bonitinho Mas tudo bem Aceitar mais humanos Galera O que que rolou? Teve um do Doriano Que ficou Sofreu de mal súbito Tá bom É a vida Vou clicar isso aqui Pra assumir essas notificações Aqui Tá ótimo Muito bom Muito bom Beleza 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 Então vamos começar com isso aí Eventualmente nós vamos Adentrar nas cavernas Aqui e tal Explorar Fazer Pegar minério Pegar um monte de coisa ali Mas por enquanto O que a gente tá tendo aqui Eu já tô bem feliz Com esse start Começar de anões Não é a coisa mais fácil Do universo Não é a coisa mais fácil Do universo Não tem isso Seria interessante Colocar mais duas pessoas Trabalhando aqui Talvez Dá uma ideia O que que tá faltando aqui A carga de trabalho é baixa Essa carga de trabalho é baixa Quer dizer que tem Trabalhadores a menos O que tá real Sei lá Não entendo o que ele quis dizer Com o que a carga de trabalho é baixa Se tá baixa Quer dizer que tá sobrando Trabalhador Certo? Não Didn't get it Mas tudo bem Ok Vamos fazendo isso aqui Comida Como é que tá Tá diminuindo aos poucos Talvez a gente precise de mais pessoas Fazendo comida pra gente Depois a gente faz isso Daqui a pouco nós vamos fazer Essa colheita aqui também De uns 127 frutas no ano Que é muito bom Muito bom Muito, muito, muito bom E isso aqui Tá faltando mobília Que ainda não foi trazido pra cá A gente já tem todas as mobília Então tá bem sossegado Com o seu laboratório E daí galera Daí a coisa começa a ficar interessante Vou motorizar esses humanos pra cá Mais humanos melhor Nesse momento, né? Deixa eu ver como é que tá a questão aqui De casas Tá todo mundo atetado, né? Tem 24 casas disponíveis É, definitivamente Tá todo mundo aí com casa suficiente Ok, ok, ok Daqui a pouco a gente vai Chamar os orcs Cara, também vou Os orcs ali pra trabalhar Nessas fazendas Vai ser ótimo Mas por enquanto Humanos pra trabalhar Nos laboratórios Vai ser mais interessante ainda Cara, quando a gente Começa a produzir ciência Vocês vão ver que É um salto gigantesco Na galera Querendo trabalhar aqui E tudo mais Vocês vão ver Vocês vão ver Deixa eu aceitar Essa galera aqui Normalmente tô precisando De gente aqui Talvez eu pudesse Pescar um pouco mais Maybe Fica mais duas pessoas Pescando ali Vou dizer um pouco mais De comida, né? Preciso de pessoas Pegando comida também Galera, não tem o que fazer Tem uma pessoa só Aqui no armazém Acho que por enquanto Uou Uou Ah, foi o laboratório Laboratório Aqui tentou empregar Todo mundo, tá vendo? E obviamente não rola Vou empregar essas cinco pessoas Tá aqui Quantos humanos eu tenho? Eu tenho seis Acho que é isso Eu quero empre... Basicamente eu quero empregar Todos os humanos aqui É, basicamente é isso Que eu quero fazer Os caras ficaram chateadão, né? Chateadão Só faltar gente, né? Então cinco pessoas ali Repara nosso ponto de tecnologia Aqui agora, galera Subindo, tá vendo? Basicamente Deixa eu explicar aqui pra vocês Com essas cinco pessoas Trabalhando aqui Nós vamos ter aqui Quatrocentos e cinquenta pontos Mais ou menos de conhecimento E o que que acontece? Conhecimento é uma coisa Que você produz e aloca, tá? Você aloca esses pontos Você não gasta Esses pontos não são gastos Você aloca eles E eu posso alocar eles Em diferentes lugares, tá? Tem várias coisas aqui Que a gente pode começar a fazer No nosso caso Tanto os humanos Quanto os anões Eles valorizam demais Por exemplo A religião Então começar aqui Tendo o sepultamento Cemitério Essas paradas assim Seria muito interessante Pra ter um certo boost ali também E também nos stands Os stands também são maravilhosos aqui Pra se ter nesse início aqui Tá, galera? Por quê? Porque isso aqui vai nos ajudar muito A atrair mais imigrantes pra cá Que no início do jogo É o que você quer Quanto mais pessoas Você atrair melhor Inclusive Aqui tá tendo um problema Exatamente em religião Por quê? Por causa da oposição? Tem galera da religião errada aqui O que é o que é? Pera Os humanos também são arturianos Eu não entendi Ah, tem uma pessoa de Aminion Quem, velho? Os humanos geralmente Não são dessa religião Sei lá Não sei Fiz alguma bobagem ali Provavelmente Mas basicamente agora Nós precisamos de mais pessoas Pra colocar ali na religião Deixa eu vir aqui com estradas Vamos subir essas estradas aqui Aqui, tá ótimo Aqui 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 Aqui, certo? Certo Posso colocar aqui também Na real Vou tampar todo esse lugar aqui Que falta Vai ficar bonitão Pronto, ok? Legal Deixa eles fazendo as estradas aí Que eles ficam felizes Quando tem estrada também Sim Eles ficam felizes com estradas Não é zoeira Aceita esses urbaninhos aí A galera realmente Tá chateadona Eu não sei exatamente A religião mesmo Basicamente religião Chegou alguém da religião errada Essa é a grande verdade Definitivamente chegou alguém Com a religião errada Então talvez a primeira coisa Que a gente tem que libertar mesmo lá É a questão da religião, né? Os caras valorizam demais isso Então a gente tem que ficar de olho nisso Ok Quantas frutas nós fizemos no último ano? 128 Aqui ainda não tá produzindo muita carne Mas tem alguma coisa de carne Peixe a gente tem bastante Então comida Tá levantando os estoques de novo Maravilhoso Cara, deixa eu olhar uma coisa Uh, deteriora 100% por ano Interessante A gente pode Talvez vender um pouco de peixe, né? Eu não vou vender ainda Porque a gente não tem muita comida E comida tá me preocupando um pouco Mas é interessante saber isso aí Deixa eu colocar aqui mais Mais algumas pessoas aqui Provavelmente a galera que trabalha aqui É todo humano Deixa eu ver como é que dá Tem como ver quem trabalha aqui? Eu só não lembro como Cara, tem uma forma de ver Deixa eu achar aqui, galera Um segundo Tá, galera É o seguinte Olha só Na real dá pra ver mesmo É só clicar aqui Clicar aqui Aí você vê as pessoas que trabalham aqui Repara, ó Todo mundo humano, tá vendo? Por quê? Porque os humanos adoram Trabalhar no laboratório, tá? Eles são felizes Trabalhando lá Aqui provavelmente Nós não vamos ter É tudo anão Aqui tem um humano E o resto é tudo anão Mas por quê? Porque não tem mais ninguém ali Que poderia trabalhar ali de fato Ela ficou chateadona Vamos trazer mais humanos pra cá Perfeito A gente tem comida pra isso Tá tudo tranquilo Só que eu tenho que tomar muito cuidado Pra não estragar aqui A felicidade de mais esses caras A lealdade deles tá caindo, tá vendo? E lealdade caindo não é uma boa coisa A gente tem que entender o que que tá rolando, galera E com certeza que tá rolando É a questão da religião, tá? Como que a gente vai resolver a religião? Exatamente com tecnologia Como? Eu quero liberar exatamente isso aqui, ó Seputamento, cemitério No sepultamento, cemitério A gente vai conseguir Melhorar muito a A questão religiosa aqui, tá? Então a gente já tá quase lá Vai ser mais um serviço que a gente vai prover A gente vai olhar aqui Com vocês, pra vocês Aqui, ó Nos serviços Vocês querem muito lavatório Ah! Eu já posso fazer lavatório, cara Por que que eu não fiz isso? Tá zoando Tá zoando, galera Tá zoando Tá, a gente vai fazer um lavatório aqui Deixa eu ver onde Posso fazer aqui, na real Posso fazer aqui Ele não precisa ser grande Pra ser muito sincero Lavatório não precisa ser grande Até aqui eu acho que tá ótimo Vou fazer mais um pra cima Mais um, talvez Até aqui tá ótimo Ah, sério? Ó o fatseg Não era exatamente isso Vou fazer ele por sete aqui Então Até aqui Tá ótimo Perfeito Vamos botar uma latrina aqui Grandona Beleza Bota uma latrina aqui E bota uma pia aqui E bota mais uma latrina menor aqui Beleza? Beleza, tá ótimo Daí bota umas entradas aqui A entrada vai ter que ser daqui Bota aqui e aqui E aqui Tá certo? Beleza Isso aqui tá pra ser de pedra, né? Acho que pode ser de pedra mesmo Pra galera ficar feliz Constrói e tal Ótimo Perfeito Então Isso aqui vai deixar a galera muito feliz Nossa Eu tinha esquecido completamente isso Uau A comida tá caindo um pouco Não dá nada 2k de madeira armazenada Meu Deus Muita madeira Mas eu devesse colocar mais pessoas trabalhando aqui, né? Talvez Ah, a gente precisa de muita pessoa aqui pra muita coisa, né? O que tá rolando? Surto Notícias terríveis no caso Isso aqui aconteceu Às vezes a influência Febres altas Às vezes delírios É altamente contagioso Mas felizmente a maioria dos infectados se recuperam em poucos dias Cara, não tem muito o que fazer Então tem uma galera aqui que tá Que tá Que tá O mal da febre Não sei das quantas aí Iris ou iris Tá Eu quero mais anões Os anões de lealdade dele tá diminuindo E Uma das coisas que vai aumentar a lealdade deles É justamente terminar isso aqui Pra terminar isso aqui A gente precisa de mão de obra A gente só tem duas pessoas ali sobrando Que não é o ideal Consegui trazer mais pessoas aqui? Não Ok Tá Eu preciso Eu preciso de mais humanos Eu preciso de mais anões Pra ser muito sincero Mas por enquanto Não vou colocar mais ninguém Enquanto isso aqui não estabilizar Deixa eu esperar um pouquinho aqui galera As coisas aconteceram Já volto com vocês Ok A galera tá terminando aqui o lavatório Vamos ver como é que isso vai influenciar Na lealdade desses caras, tá? O lavatório tá terminado Eu tenho três empregados aqui Autoempregar Como é um serviço A gente pode autoempregar ali sim Olha só a lealdade dos caras subindo de novo galera É Eu falei que a lealdade dos caras ia subir Achando que não Tá aí Deixa eu trazer mais Mais anões pra cá Comandais Mais anões Adoraria ter mais anões aí Mas por enquanto não dá E tá ótimo Temos o lavatório aqui Que vai prover Uma certa felicidade pra galera Deixa eu trazer essa estrada Até aqui Tá ótimo Perfeito Ok, não tem problema A gente fazer estrada ali Se a gente quiser construir por cima Depois a gente constrói Então Não tem problema Tá galera A nossa comida tá diminuindo A quantidade de anões aqui Tá complicado Lealdade tem subido A felicidade dos caras Tem subido um pouquinho Porque a gente tem mais serviço agora Eles realmente estão bem chateados Com religião Mas nós temos 450 pontos De religião De tecnologia Nesse momento Então o que a gente vai fazer Sepultamento no cemitério Tá, por quê? Porque isso aqui Vai ser um serviço Insanamente importante pra eles Que é o cemitério Aqui ó Cemitério precisa de pedra E precisa de madeira Basicamente isso E daí a gente só precisa Construir um cemitério decente Galera Então como que a gente vai fazer isso? Vamos construir um cemitério Aqui do lado Das valas Que a gente tinha Tá, eu vou Eu vou fazer esse cemitério 5 por 12 Tá ótimo Vou botar aqui alguns túmulos Posso colocar assim E assim E assim Eu acho, beleza Vamos botar umas árvores aqui Porque nós precisamos aumentar O respeito dele Tá em 0% Tá vendo, galera? O respeito aqui é insanamente necessário Então Aumento o respeito aqui Feito aqui Repara que o respeito ali Ele tá aumentando Tá vendo, galera? Flores Volta aqui E aqui Beleza E o caminhante Coloca aqui Tá certo? Tá ótimo Respeito Tal Beleza Madeira Pedra Tudo muito bonito Ativa Let's go Na hora que isso aqui for feito, galera Você vai ver o bom Que esses caras Vão ficar felizes demais Tá? Mas é demais mesmo Vocês vão ver Eles fazerem isso aqui rapidinho Estão trazendo os materiais pra cá A gente tem tudo Vamos faltar pedra daqui a pouco Daqui a pouco a gente começa a pegar pedra Ok, ok Pronto Tá pronto Tá pronto Coveiro Cara, uma pessoa trabalhando aqui É o suficiente, né? Não precisa de mais do que uma pessoa aqui, não Vou ser muito sincero Tá? Tá ótimo Ok Então agora estamos no cemitério E olha como que esses caras ficam felizes No mesmo momento Mais dez Anões iam quer entrar aqui pra gente Tá vendo? Então é o que eu falei, né? Os caras iam ficar felizão Mas por enquanto eu vou aceitar os humanos Por quê? Porque agora eu vou ativar Eu vou ativar esse serviço aqui, galera Vamos começar a produzir comida Tá? Cadê? Ah, ativar trabalho Pronto Vou ativar esse trabalho aqui Pronto, ok Deixa que eles fazerem isso aqui agora Precisa de grãos 81 grãos Salvo engano Eu tinha grão em algum lugar aqui Deixa eu achar Onde era? Eu não tinha grão, não? Putz, o grão tá nem em cima Eu tenho grão nem em cima Não, não vai rolar, não Tá, vamos fazer uma grana aqui Então, galera Eu vou Eu vou Deixa eu pensar o que a gente vai fazer Eu preciso exportar alguma coisa Deixa eu ver uma parada Como é que tá? Como é que eles estão pagando por couro? Couro, às vezes, é caro Estão pagando oito Tá, então a gente vai vender todo o couro Vende tudo aí Nós vamos vender uma grande parte da mobília Não, não duzentas Duzentas é muito Vamos vender cem mobílias aqui Vende aí, tá? Por quê? Agora, na hora que a grana chegar Nós vamos pegar esse grão aí 81 grãos Eu vou comprar esses grãos Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Eu quero exatamente grãos Grãos não tá tão caro Quero comprar Acho que é 41 que eu preciso, não é? Vamos por aí Comprei 42 Eu preciso de 81 Oh, 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 oh Jesus, crap Ahn... Grãos Cara, compra tudo aí, vai Não vai matar passar um pouquinho dos grãos aqui, não Grão vai ser insanamente importante pra gente Porque nós vamos começar a indústria do pão aqui agora, galera Tá? A gente vai fazer pão em circo aqui pra galera Pra galera ficar feliz Eu já tenho alguns pontos aqui Nós podemos botar o stage Vamos... Ah, eu já coloquei sem querer Mas tudo bem E o stage, galera É uma coisa bem importante Porque ele é entretenimento Que é exatamente o palco Tá? E o palco ele é bem pequenininho E altamente efetivo Deixa eu ver onde eu vou colocar esses caras Vou colocar de cá, né? Talvez aqui Vou botar... Vou botar aqui mesmo Tá, botei Certo? A gente só precisa de coisas que a gente já tem É muito baratinho E o boom de galera que vai dar aqui é bem grande, ó A galera querendo chegar aqui, tá vendo? Então a galera querendo chegar Então autores dos humanos aí Eu tô ficando chateada Porque... Por quê? Ocupação Tempo de trabalho Ah, não Eu tô ligado Eles querem ser maioria Não é isso? Salve engano É muito importante Pra eles serem maioria Enfim Salve engano É isso, galera Parece que eu não me lembro agora Eu já tô feliz de novo Ok Deixa isso aqui terminar de construir E galera Eles estão trazendo aqui Os grãos agora, tá vendo? Na real Eu não preciso habilitar não A gente já tem ele Eu quero construir um zelador aqui O zelador vai ser bem importante pra gente Na real Eu não tenho certeza se eu posso construir ele ali Eu vou construir ele de cá na real Aqui é um belo lugar pra ter ele na real Vou construir ele aqui assim Tá, eu gosto da ideia dele aqui Deixar ele acontecer aqui O zelador, galera Basicamente é uma pessoa que vai ficar responsável por arrumar as coisas conforme elas forem estragando Ah, o que que é isso? Uma pessoa exposta Ah, tá real Ah, tá exposta a temperatura Putz, mas eu tenho uma lareira aqui Não tá sendo suficiente, talvez Ah, eu acho que é Foi pouco tempo, né? É, ele tava vindo aqui pra lareira Tá, então, beleza Ele já tava vindo pra ali Ok E na fazenda de grãos a gente tem cinco pessoas trabalhando Eles vão semear aí E daí daqui a pouco a gente vai ter bastante grão Só que não adianta ter grão, galera Se a gente não consegue produzir o que que vem do grão, tá? E a produção, deixa eu achar aqui onde tá Pronto, tá aqui, galera Só que eu preciso de 750 pontos Ou seja, a gente não tem humanos o suficiente trabalhando aqui nesse lugar ainda Vamos contratar mais humanos Um, dois, três, quatro Vou contratar mais humanos pra cá Talvez isso já seja o suficiente pra gente produzir o conhecimento que a gente precise Acho que não é, não Na real não é E eu tenho pessoas que estão sem casa nesse momento Volta aqui Aqui e aqui, tá certo? Tá ótimo Beleza Beleza, beleza, beleza Eu preciso aceitar mais um aninhos Aceita esses oito aí Os anões vão ficar furiosos Mas tudo bem Bota 15 pessoas aqui Dá 1k de knowledge 1k e 100 Acho que ainda não é o suficiente Eu preciso de 750 pontos pra liberar isso aqui, galera É bem caro, tá vendo? Teria tantas outras coisas que nos ajudaria Mas eu realmente quero o bakery nesse momento Realmente quero Vou esperar aqui um pouquinho Deixa eu, deixa eu vir Galera, tá acontecendo uma coisa aqui Eu tô ficando sem Eu tô ficando com muita madeira, tá vendo? Isso aqui é um problema bem grande pra gente Eu vou autorizar esses caras aqui E eu vou empregar eles aqui Eu automaticamente empreguei a galera aqui na carpintaria Por quê? Porque assim eu vou produzir um pouco mais de mobília E talvez consiga gastar toda a nossa madeira Eu nem sei porque que nossa madeira tá subindo tanto Eu não tinha mandado cortar madeira Eu não tinha mandado cortar pedra, mas não madeira Não sei porque nossa madeira até lá tá subindo tanto O que que eu vou fazer? Eu vou alocar mais algumas caixas aqui pra eles Mais 15 caixas aqui E eu vou botar uma exportação automática Cadê? De mobília Então eu quero manter ali sempre Quando tiver acima de 300 mobílias Eu vou botar acima de 180 mobílias A gente já pode começar a exportar mobília Tá ótimo, beleza Então deixa essa exportação aqui dessa maneira Vou colocar uma pessoa trabalhando aqui Na real, autoemprego isso aqui vai Pronto Então ótimo E nessa exportação aqui eu vou colocar madeira Cadê? Madeira E... Madeira De dois cai e meio Quando tiver acima de 1300 A gente exporta Tá ótimo Certo? Certo, ok Deixa isso aqui também automático Não vai dar tanta grana Mas é alguma coisa pra gente exportar automático aí, galera Eventualmente dá grana, entendeu? Eventualmente entra grana disso aí O que que eu quero fazer? Eu quero contratar mais anões Autoriza a entrada, galera E nós já estamos com 85 pessoas Aqui é muita gente trabalhando já, né, galera? Muita gente Eu estou esperando aqui a minha tecnologia subir Eu preciso de 750 pontos de tecnologia Em teoria nós temos Nós temos uma capacidade geradora de tecnologia o suficiente, tá? Por que que eu preciso disso? Justamente pra nós começarmos a nossa produção de pão E daí a nossa vida tá... vai tá boa, galera Mas eu realmente preciso da produção de pão aqui urgentemente, tá? Deixa isso acontecer, eu já volto com vocês Ok, galera Olha que maravilha Nós estamos começando a colheita aqui, ó Eu acho que tá colhendo mesmo Eu acho que tá E nós estamos 750 pontos agora, tá vendo? Então, nesse momento, nós vamos habilitar exatamente aqui a bakery Yes! Pronto, ok Maravilhoso Por quê? Porque agora, galera Padaria Padaria Pronto, ok O que que precisa de padaria pra produzir? Somente... É coisa pouca, na real É coisa simples, coisa normal Não tem nada demais aqui A padaria, galera Ela nem precisa ser tão grande, pra ser sincero Pensando aqui só onde a gente vai colocar ela Deixa eu até diminuir a velocidade Galera, a galera produz ali Poderia alocar ela aqui, né? Aqui embaixo Não é uma ideia Vou alocar ela aqui Cara, pior que a padaria O pior, galera É que a padaria consome muita coisa Vocês vão ver Eu vou Vamos go big, go home 15 por 17, tá ótimo, né? 15 por 17, tá ótimo Tá ótimo, galera Tá bom, tá bom 15 por 17, tá decente Vamos fazer isso aqui, aqui Assim, assim, assim Ainda não foi o suficiente Bota aqui nesses lugares Aqui e aqui Pronto, né? Perfeito Agora vamos botar as fornalhas aqui, né? Vai ser Vai ser muita fornalha aqui Posso colocar nos cantos Vou colocar outro aqui Vou botar um aqui Daria pra colocar uma aqui também Só que daí eu preciso dos fornos auxiliares, né? Eu fico sem espaço pros fornos auxiliares Deixa eu ver se eu consigo botar eles aqui Esse aqui é o maior que eu consigo ter Na real Tá em eficiência cinquenta e oito por cento Eu preciso aumentar bastante essa eficiência aí Eu vou pro eficiência cinquenta e nove por cento Cara, eu não vou conseguir Eu precisaria de mais espaço pra eu conseguir fazer isso aqui Tá, vamos tentar ampliar isso aqui um pouquinho pra baixo Real, sim Um, dois Só que daí eu preciso de uma Deixa eu colocar aqui da Da zoeira, né? Não posso colocar aqui, não Deixa eu tirar você daqui Daí deixa eu colocar um aqui Um aqui Agora sim E daí eu boto Um forno assim Um menor aqui E daí fornos auxiliares aqui Certo? Pra não dar aqui, sério Bota aí Bota aí então Eficiência tá em sessenta e nove por cento Bota aqui Sessenta e sete Ah! Ainda não deu Fica só Bota aí Vou auxiliar aqui O que vai ser o suficiente, certo? Beleza Agora sim Finalmente Meu Deus do céu Deu trabalho E daí vamos botar aqui A galera pra entrar desse lado Desse lado E desse lado Beleza? Beleza A gente vai gastar bastante material aqui Isso aqui tá pra ser de pedra, né? Tá pra ser de pedra Então let's go E alguém não gostou disso aqui Pera aí Deixa eu entender o porquê Deixa eu tirar isso daqui Daqui Isso aqui aqui Dá ruim? Dá ruim Vou colocar aqui E aqui Certo? Certo, certo Certo, ok Pronto Isso aqui já deixa a galera feliz, né? Produção cento e quinze Dá pra empregar muita gente ali Tá ótimo Let's go Ah, faltou armazenamento Ah, cê tá zoando Não faltou não Eu preciso só Eu preciso só Aqui cá Aqui dá E aí Pronto Um armazenamento é o suficiente Agora vai Pronto, ok Let's go Legal Finalmente Padaria Vai ser construída Nós temos bastante fruta Muita fruta E nós temos bastante grão E aí Pronto Agora nós precisamos De fato Somente disso aqui Eu preciso de mais Alguns anões aqui Vamos empregar mais anões Quero que os anões Sejam maioria sempre Os humanos Eles vieram nos dar um boost Aqui principalmente Tecnologia Mas também um boost Aqui nos lugares Onde os anões Não gostam de trabalhar Por exemplo Aqui criando antílopes Apesar de eles estarem lá Aqui Nos grãos Aqui na fazenda de gocumelo Eles não se importam Mas também não amam Estar ali Então tem isso E aqui na fazenda de De fruta Tá certo? Legal A galera tá fazendo aqui rapidinho Deixa eles terminarem Que eu já volto com vocês Galera um segundo Ok galera Nossa padaria tá pronta Nós temos bastante grão ali Guardado Tá vendo? Então o que nós vamos fazer? Vamos empregar a galera aqui Não essa quantidade absurda Que ele colocou ali Mas uma boa quantidade Eu posso importar anão aqui Importa os anão aí Por isso os anão chegar E provavelmente a galera Que vai trabalhar Que são todos anões Porque eles adoram trabalhar Em coisas de produção E aqui é o lugar de produção Que é a padaria O que é ótimo pra gente E repara galera Vocês repararam Que a gente tá fazendo grana? Repararam ou não repararam? Sim Por quê? Porque nós estamos vendendo madeira Todas aquelas paradas lá Certo? Tá ótimo Deixa eu ver como é que tá isso aqui Doze de cento e quinze animais Cabe animal pra caramba ali E nossa produção aqui Tá maravilhosa de grãos E agora nós vamos começar A produzir pão E produzindo pão Nós vamos ser Deixa eu colocar aqui Dois crentes aqui pra pão Por enquanto Tá ótimo Porque daí a gente vai começar A ter isso aqui O que que rolou? Alguma coisa muito ruim rolou Comida? Basicamente eles estão chateadasco Com a da comida O estoque de comida Diminuiu tanto assim Acesso ao quê? A dieta de comida Basicamente foi Ah alojamento Uh 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 Acesso ao alojamento não Cara Pera aí Isso aí a gente arruma rapidinho Não fica chateado com isso aí não Bota uns aqui ó Pronto Pronto, 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 pronto Daí a galera já vai ficar Felizona de novo, certo? Nossa cara Os caras são muito fáceis De chatear Meu Deus Mal me enxeram Uma zoeira ali Os caras já ficaram Chateadaços Beleza Tá subindo de novo A felicidade Ok, ok, ok Toma muito cuidado Com esse anão Falta não Turiza a galera aí Preciso de mais uma pessoa Pelo menos Tá, vamos Turiza os humanos aí vai Tá faltando trabalhador E os anão não querem vir Então turiza os humanos E boa Os caras vão ficar chateadão? Bom Daqui a pouco passa Daqui a pouco eles voltam Ao normal aí Tá tudo tranquilo Certo? Beleza Então deixa a galera Trabalhando aí E agora nós temos pão Yes Olha nossos primeiros pãos Ali saindo galera Não quero autoempregar não Tá zoando? Para com isso aí É por isso que tava zoando O negócio, cara Tava autoempregar aqui Não, não, não Isso aqui definitivamente Não é autoempregar Porque Eu que vou controlar isso aqui Porque senão O negócio vai explodir Mas sim Temos pão agora Temos grãos Temos mil maravilhas Várias coisas acontecendo E sabe O que é hora agora É hora de Encerrar o episódio Eu vou encerrar esse episódio Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Mais pra receber vocês comigo Até o próximo episódio Do Songs of Six Aqui do canal do Aka Aquele abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau